Quem é Luísa Picarreta e por que devemos estar ligados a ela? Continuação Vol. 15, dia 7 de 11 de 1923 Ouçamos Agora, minha filha, Luísa, você também é única em minha mente E também será única em toda a história da humanidade Não haverá nem antes nem depois de você outra criatura Pela qual vou dispor, utilizar, como se forçado por necessidade A assistência de meus sacerdotes Tendo escolhido você, Luísa, para depositar em você a santidade Os bens, os efeitos e a atitude da minha suprema vontade Era apropriado, justo e decorativo para a própria santidade Que minha vontade contém Que um dos meus sacerdotes deveria ajudá-la E seja o primeiro depositário dos bens que minha vontade contém De modo a deixá-los passar no colo dele Para todo o corpo da igreja católica Que grande atenção, então, é exigida de você, irmã Ó Luísa, e deles também E de você, Luísa, ao receber de mim Como uma segunda mãe para mim O grande presente da minha vontade E em conhecer todas as suas qualidades Que alfia te voluntas tua Assim na terra como no céu Faça-se a minha vontade na terra e no céu Como no céu Para ser cumprida em minha igreja Ah, você não sabe quanto lhe dei, Luísa Para dispor de sua capacidade Para que eu possa depositar minha vontade em você Tirei de você qualquer semente da corrupção Purifiquei sua alma Sua própria natureza De tal maneira que você não sente mais nada por elas Pela natureza humana sua Nem por você Porque como a semente está faltando É como se estivesse faltando fogo para a lenha E mesmo que eu não tenha isentado você do pecado original Como fiz com minha querida mãe Removi de você a semente da corrupção Eu trabalhei outro prodígio da graça Nunca concedei a ninguém Porque não decoroso Porque não era decoroso para você Então eu trabalhei outro prodígio da graça De remover totalmente a semente da corrupção de você Algo que eu nunca concedi a ninguém Porque não era isso decoroso para você Minha vontade, três vezes santa Para descer e tomar posse de uma alma Que seria sombreada pela trindade Mesmo que ligeiramente pelo menor hálito corumpido Precisava ser purificada Minha vontade não teria se adaptado A tomar posse de você, de uma alma A comunicar sua atitude para essa alma Se tivesse visto alguma semente de corrupção nela Que é o pecado original Assim como eu, palavra do pai, verbo encarnado Não teria me adaptado Ao ser concebido no útero de minha mãe celestial Se eu não a isentasse do pecado original Então quantas graças eu não lhe dei, Luísa Você pensa que você não é nada E portanto não pensa nisso E em vez de me agradecer Você se ocupa de pensar No que eu pedi para você E naqueles que coloquei ao seu redor Enquanto eu quero que você siga apenas a minha vontade Se eu não a isentasse do pecado original E então quantas graças eu não lhe dei, Luísa Você pensa que não é nada E portanto não pensa Me agradeça Quero que você siga apenas a minha vontade Você, Luísa, deve saber Que esse cumprimento da minha vontade é tão grande Que está entre as maiores obras da divindade Que ela operou E quero que seja conhecido Para que ao conhecer sua grandeza E os imensos bens que contém Possa amá-lo Apreciá-lo E desejá-lo Três vezes a divindade suprema Decidiu operar a diestra Três vezes O primeiro foi na criação E foi sem intervenção da criatura Pois nenhum deles ainda havia saído para a luz do dia A segunda vez que a Trindade Santíssima Agiu a diestra Foi na redenção Com o intermédio de uma mulher A mais santa A mais bela A minha mãe celestial Ela era o canal e instrumento Que eu usei Para realizar o trabalho da redenção O terceiro momento A diestra Onde nós nos comunicamos Pai, Filho e Espírito Santo É o cumprimento Da minha vontade Que deve ser feita Na terra Como no céu Isto é Para a criatura viver E operar Com a santidade E o poder De nossa vontade Uma obra Inseparável Da criação E redenção Assim como A Santíssima Trindade É inseparável Também não podemos dizer Que o trabalho da criação Foi completado por nós Se nossa vontade Como decretamos Não age na criatura E vive com essa liberdade Santidade E poder Com os quais opera E vive em nós Ainda mais Estes são os decretos divinos A serem completados E para cumprir E para cumprir esse decreto Queremos usar outra mulher E essa é você, Luisa A mulher para o incitamento A causa A causa pela qual o homem Caiu em seus infortunios E queremos usar a mulher Para colocar as coisas em ordem Deixar o homem fora De seus infortunios E devolver-lhe decoro, honra E nossa verdadeira semelhança Apenas como ele foi criado Apenas como ele foi criado por nós Portanto, esteja atenta E não leve as coisas Com ânimo leve Não se trata apenas De algo tão pequeno Trata-se de decretos divinos E de nos dar o campo Para que possamos realizar O trabalho de criação e redenção Portanto, assim como confiamos Nossa mãe a São João Para que ela pudesse Se depositar nele E dele, a igreja Os tesouros, as graças E todos os meus ensinamentos Que eu havia depositado nela Durante o curso da minha vida Quando ela me foi confiada E eu agi como sacerdote Como eu depositava nela Como em um santuário Todas as leis, preceitos E doutrinas que a igreja Devia possuir E ela foi fiel E com ciúmes de uma sequer palavra minha Depositou-as todas no meu discípulo João Para que não se perdessem E portanto, minha mãe tem primazia Sobre toda a igreja Assim fiz com você Desde o fio de voluntas tua Deve servir toda a igreja Confiei você, Luísa Para ser ministra minha E a um ministro meu Para que você Possa depositar nele Como Maria fez em João Tudo o que lhe manifesto Sobre a minha vontade Os bens contidos nela Como a criatura deve entrar nela E como a bondade paterna Deseja abrir outra era de graça Colocando seus bens E que ele possui no céu Em comum com a criatura Devolvendo a ela A felicidade perdida Portanto, esteja atenta E seja fiel a mim Então, isso é muito grave Muito, muito, muito grave Eu não quero denunciar ninguém Mas isso é muito grave Maria Confiou os ensinamentos Todos para João E João Trouxe para a igreja E nós somos frutos Dessa igreja Desses dois mil anos De igreja atuante Cadê o conteúdo Da Luísa Na igreja A igreja Não aceitou As mensagens De Nossa Senhora Não colocou em prática As mensagens De Maria As mensagens De Fátima A principal mensagem Dizendo que Maria Veio para ser Precursora De Jesus Que voltará E não avisaram isso Estão sabendo disso E não nos avisaram Oficialmente E muito menos Oficialmente Se quer chegar A ponto de comunicar Luísa A picarreta Para todos nós Foi o Espírito Santo De Deus Que age na igreja Que trouxe Luísa A picarreta Para nós Aqui no Brasil Se não fosse A ação do Espírito Santo Puro Puramente Puro A ação do Espírito Santo Puro Não Poderíamos Ter acesso Não é algo Oficial A nossa igreja Está trabalhando Agora De um jeito Onde nós Temos que trabalhar Na periferia Da igreja Nós temos que Colher o material Da periferia O que pode dizer Que a igreja De uma certa forma Ajudou Por quê? Porque no primeiro momento O Santo Aníbal de França Que foi esse padre Que recebeu os conteúdos Da Luísa Ele fez a parte dele Ele passou para frente Os conteúdos Agora Dependemos Dos outros Que não fizeram O mesmo Mas esse padre Ele está Isento de culpa Pois ele fez A parte dele Estamos Graças a Deus Com os conteúdos Em nossas mãos Graças a ele Graças aos seguidores Dele As casas religiosas Que seguiram a ele Que obedeceram a ele Que foram fiéis a ele Graças a Deus Que ele foi Que Jesus escolheu Um fundador De ordem religiosa Foi a nossa salvação Graças a Deus Então não podemos dizer Que a igreja Não colaborou Claro que colaborou Porque a igreja Justamente Não é Não é Quem está no ofício A igreja É quem está Né É que está É em nós Nós somos igreja Nós temos que entender isso Que todos aqueles Que foram batizados São igreja São porte da igreja Então a nossa igreja Recebeu esse conteúdo Se não tivesse recebido Nós não estaríamos aqui Com esse conteúdo Foi através da igreja Católica Apostólica Romana Que nós temos esse acesso Maria Santíssima Só nós Que a gente Né Reverencia Somente nós E esses conteúdos Chegaram até nós Então Eu não quero denunciar Ninguém Porque De mal ou bem O Espírito Santo Está na igreja Está agindo Utilizou a pessoa certa Esse conteúdo Chegou até nós Então só temos que agradecer E não é hora Da gente a denunciar E ficar bravo Com a igreja Mas a gente questiona Com certeza Papas Né Anteriores Nos ajudem Nos ajudem Vamos divulgar Esse conteúdo Agora Oficialmente Para toda igreja Explicar Quem é Luísa Explicar O que Deus fez Nesses três momentos Explicar Toda essa revelação Para a igreja toda É nossa missão Nós temos que fazer A nossa parte É muito conteúdo Para divulgar De novidade É muito sério Que Deus agiu Fez É Foram três momentos Que a divindade Suprema Decidiu operar A diestra Que agiu Em favor de todos Nós seres humanos Três vezes E nós sabemos Somente de duas vezes Oficialmente Cadê a outra Última vez Que foi agora Na Luísa Picarreta Cadê o conteúdo Oficial Para todas As pessoas Não tem Para todos Não tem São Aqueles que estão Recebendo Aqui Dessa evangelização Graças A redes sociais Graças A internet Que a gente está recebendo Todo esse material Pela ação Do Espírito Santo Não tem o que falar Somente o Espírito Santo É o instrumento Não tem Um ser humano Que possa dizer Que foi ele Que a trouxe Para cá Para nós Não foi Foi somente O Espírito Santo Mesmo Então que nós Possamos agradecer A Maria Santíssima Ao Espírito Santo Que ambos São esposo e esposa Agem juntos Né E trabalham Para nós Para nos ajudar Para nos incentivar A nos fazer Crescer na fé E nos fazer Chegar a esse tempo Esse dom Essa nova era Essa era da graça Onde Deus vai abrir Né Nossa bondade paterna Vai abrir A era de graça Colocando os seus bens E o que ele possui No céu Gente é muito sério Jesus é muito sério Meu Deus do céu Imagina Deus Falar isso Para o sacerdote Senhor Falar que vai abrir Uma era de graça Que o Pai Vai abrir Uma era de graça Que seus bens Vão ser derramados Sobre a terra E a gente Não saber disso Meu Pai Do céu É muito sério É muito sério Por isso que Graças a Deus A gente tem acesso Esse conteúdo E a gente está aqui Irmãos Eu não sou ninguém Eu só sou A ação do Espírito Santo Sobre a vida de vocês Esqueçam que tem Uma pessoa humana Por trás Dessas palavras Porque não sou eu Que estou trazendo Esse conteúdo Para vocês É o Espírito Santo Puramente Pai Filho Espírito Santo Puramente Toda A vida Celestial Do céu Está trazendo Para nós Com Maria Santíssima Todos os anjos De Santos Milícia Celestial Todos os anjos Todo o céu Está reunido Em disposição Para fazer Esse conteúdo Chegarem A vocês Aproveitem Divulguem Não deixam Isso parar Aqui Não sejam Como muitos Que duvidaram E que não Trouxeram Essa realidade Essa novidade Essa boa nova Tragam Para o mundo Porque Os canais Hoje em dia Católicos Sensacionalistas Não estão Falando disso Porque não é interessante Para eles Ainda Porque não se Abriram Porque ainda Não é interessante Quando for Interessante Quando for Assunto Para todo mundo Se ocupar Eles vão ser Chamados Mas enquanto É um assunto Para os pequeninos Para aqueles Mais simples Da igreja Que só esses Vão abrir o coração Para esse conteúdo Aí A gente precisa Lutar Rezar Para que mais pequeninos Possam conhecer Esse conteúdo Amém? Vamos continuar No volume 16 Dia 22 Do 2 De 1924 Agora vamos Até nós Minha filha Quando vim até O homem Estava cheio Do mal E tão cheio De vontade humana Que os vivos Em minha vontade Não encontraram Lugar Assim Em minha redenção Primeiro Implorei a graça De resignação A minha vontade Por ele Porque no estado Em que ele estava Ele era incapaz De receber Esse dom Da divina vontade Meu Deus Se aquela época Era assim Imagina agora Os vivos Em minha vontade Implorei Encontramos capacidade Suficiente Total Despojo Da vontade Humana Para poder Confiar A propriedade De nossa vontade Então na época Então na época Que Jesus veio Era impossível Ele mesmo Disse Aqui O homem Estava tão cheio De mal E tão cheio Da vontade humana Que é o verdadeiro Anticristo Por isso que é o verdadeiro Anticristo Eu falo claramente Esse é o verdadeiro Anticristo É o que está sentado Hoje A vontade humana Está sentada Hoje Na igreja Hoje Não estou dizendo O Papa Francisco Estou falando De muitos outros Estavam sentados Em cima Da cadeira Do Papa A vontade Que está reinando O anticristo Que está reinando Não quer dizer Que é o Papa Francisco É a vontade humana Que reina Em tudo Em todos os lugares Em todas as cadeiras De autoridades Eclesiásticas Assim Em minha redenção Primeiro Implorei a graça De resignação Em minha vontade Por ele Porque no estado Em que ele estava Ele era incapaz De receber O menor dom Que é ser vivo Em minha vontade Então implorei Por ele A maior graça Como coroa E cumprimento De todas as graças E os vivendo Em minha vontade Para que nossas Alegrias puras Da criação E nossas diversões Inocentes Recomeçassem Seu curso Na face da terra Cerca de 20 séculos Se passaram Desde que as verdadeiras E puras alegrias Da criação Foram interrompidas Nesses 20 séculos Então no século 21 Porque não encontramos Capacidade suficiente Total despojo Da vontade humana Para poder confiar A propriedade De nossa vontade Então passou 20 séculos Também Além do período Em que Jesus viveu Ainda passou 20 séculos Para encontrar Luísa Agora para fazer isso Tivemos que escolher Uma criatura Que estivesse mais próxima E familiarizada Com as gerações humanas Se eu tivesse colocado Minha mãe Como exemplo Eles teriam se sentido Muito distantes dela E é verdade Então ele escolheu Uma pessoa Normal Simples Como a Luísa Como ela não pôde viver Na vontade divina Pois estava isenta De qualquer mancha Mesmo de origem Pergunta Como que ela não poderia Viver na vontade divina Se ela estava isenta De qualquer mancha Mesmo de origem Então Jesus Facilitou para nós Então ele escolheu Uma pessoa Eles teriam encolhido Os ombros Feito Bom A gente não ia Portanto eles teriam Encolhido os ombros E não teria pensado nisso E se eu tivesse colocado Minha humanidade Como exemplo E piorou Eles teriam ficado Ainda mais assustados E teriam dito Ele era Deus e homem E desde que a vontade divina Era sua própria vida Não é de admirar Que ele vivesse No Supremo Portanto Para que este viver Em minha vontade Pudesse realmente Ter vida em minha igreja Eu tive que descer As escadas Que bonitinho Descer ainda mais Escolher uma criatura No meio da geração humana Fornecendo-lhe graças Suficientes E abrindo caminho Em sua alma Tive que esvaziá-la De tudo Fazendo-a entender O grande mal Da vontade humana Para que ela abominasse Tanto quanto Escolher a morte Em vez de fazer Sua própria Então Dando-lhe Minha vontade divina Como dom Assumindo A atitude De um mestre Eu a fiz Entender Toda a beleza O poder Os efeitos O valor E o caminho Para viver Em minha vontade eterna Estabeleci Nesta criança Nesta criatura Luísa A lei Da minha vontade Para que ela pudesse Viver nela Eu agi Como em uma segunda Redenção Na qual estabeleci O evangelho Os sacramentos E os ensinamentos Como vida primária Para poder continuar A redenção Não deixei Nenhum fundamento A que as criaturas Poderiam se apegar O que fazer Assim como eu vivi Na minha vontade Quantos ensinamentos Eu não te dei Quantas vezes Eu te guiei Luísa Pelas mãos Do voos eternos Em minha vontade E você Voando sobre toda a criação Trouxe as puras alegrias Da criação Aos pés Do Pai Divino E nos divertimos Com você Da divindade Do Pai Do Filho Do Espírito Santo E nos divertimos Com você No momento em que você Voa sobre toda a criação E traz para nós Todos os benefícios Os bens Que nós deixamos a você Viver na divina vontade É você reconhecer A grandeza Da graça de Deus Da bondade de Deus Em todas as direções Em todos os lugares Você vai ser essa pessoa Você é essa pessoa Que ama a Deus E que ama tudo Que ele fez E olha em direção De tudo E vê sua bondade 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 A maldade Do pecado original Te abandona Você perde O vínculo Dessa malícia Que só vê Maldade Na terra Você vê bondade Você vê bondade Você vê sinais De graça De bênçãos Em todo lugar Você mais vê Deus Do que vê demônios E trevas É isso Que o Filho Da Divina Vontade Vive, tá? Agora Tendo escolhido Uma criatura Luísa Que aparentemente Não tem grande Disparidade Em relação aos outros Eles terão coragem Encontrando Olha só Nós estamos encontrando Os ensinamentos Jesus mesmo Declara que Nós estamos Cavando 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 Eu sempre falo isso Que eu cavo Eu cavo a internet Eu cavo A internet Pra achar as coisas Mais preciosas Da igreja E encontrei E encontrei Quem me trouxe Não foi? Século XXI Teve século XXI Pra quem veio de lá Não Eu cavei Sozinha Pela ação Do Espírito Santo Pedindo pra Deus Me manda Alguma coisa Mais Que eu quero Aprender do Senhor O diário De Santa Faustina É lindo Mas eu sei Que o Senhor Não falou só com ela O Espírito Santo Ficava na minha mente Tem mais Tem mais Tem mais Eu achava Mariana Jesus Torres Achei Mariana Jesus Torres Que o Padre Paulo Ricardo Trouxe pra nós Num vídeo Aí ele foi falando De livros Foi falando de livros De santos De exemplos Outros de santos Eu falei Tem mais coisa aí Tem mais coisa Me mostra mais Eu quero mais Eu quero mais Vi todos os vídeos Do Padre Paulo Ricardo Tudo, tudo, tudo E aí ele queria mais O Espírito Santo Queria se alimentar Queria me alimentar Me alimentar Me alimentar Encontrei Esses ensinamentos Quando encontrei Luísa Que eu vi o primeiro vídeo Da Luísa Feito lá no pessoal Do canal Presença Mariana Quando eu vi aquele vídeo Eu chorei Porque quando a mulher Disse As coisas Os frutos Explicando Da paz Eu já estava vivendo O dom da divina vontade Já estava vivendo Desde quando eu fiz a oração Mais de sete anos atrás Ou me enche ou me leva Quando eu falei Ou me enche ou me leva Deus entendeu Que eu não queria mais Viver a minha vontade humana E ele pôs o dom Da divina vontade em mim E aprendi com A Santa Faustina A viver essa vida E vivi com A Santa Faustina Mas só que Jesus não ia ficar quieto Ele não ia ficar quieto Estava pronta E aí um dia De tanto insistir Na minha cabeça Medita a paixão Medita a paixão Medita a paixão A divina vontade Querendo reinar Querendo mandar Medita a paixão Eu encontrei Luísa No site Passius Da internet A Luísa Com os conteúdos Às 24 horas Da paixão Não me chamou atenção Nem um pouco A foto dela O nome dela Até encontrar Esse vídeo Da presença Mariana Quando encontrei Esse vídeo Da presença Mariana Acabou Descobri tudo Descobri o que eu tinha Por que eu era Diferente das outras pessoas Uma diferença muito grande Eu não entendia Por que eu não tinha Medo do demônio Por que eu não tinha Medo do mal Que eu só via Bondade na terra Só via as coisas Boas de Deus Que eu não sofria mais Eu não entendia O que estava acontecendo Comigo As outras pessoas Sofrendo Eu ajudando elas No hospital da misericórdia E eu tentando Reerguer pessoas Reerguer pessoas Reerguer pessoas E eu não entendia Por que elas não se erguiam Eu não entendia Por mais que eu falasse Coisas maravilhosas Que Deus tinha me ensinado Elas ficavam fascinadas Muitas delas Se erguiam Sim Mas a maioria Não se erguia Uma boa parte Não se erguia Não conseguia ver O que eu via E eu falava Meu Deus Eu não estou nessa terra Eu não sou nessa terra Não é possível Eu não sou Eu não estou mais vivendo Aqui na terra Eu estou vivendo Em outro lugar Tem um Né Aí a gente fica assistindo Essas coisas Eu assistindo muito Com meu marido Essas coisas de Né De doutor estranho Aí Aí eu falei Não é possível Eu sou de outra De outra dimensão Eu pulei pra outra dimensão Eu não sabia Estou vivendo Estou vivendo Né Em outra dimensão Junto com Deus E aí foi Quando Jesus Me apresentou Realmente a Luísa E eu dei atenção Pra ela E aí Eu pedi pra Jesus Me dar Mais do que nunca Os 36 volumes Meu Deus Como eu procurei Como eu cavei Essa internet Pra encontrar Os 36 volumes Como Como eu procurei 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 E tive que procurar Em outras línguas Jesus me guiando Pra outras línguas E achei Achei E ele me deu No dia que eu achei Foi ele que me deu Sem dúvida Foi ele que pegou E desceu do céu As escadinhas E me trouxe Esse conteúdo E eu não poderia negar Fazer o que eu estou Fazendo hoje Pra ele Traduzindo Para o português Todos os volumes Para as pessoas Daqui do Brasil Terem acesso E conhecer Esse bem Maravilhoso Quantas pessoas Estão agora Usufruindo dessa graça Estão mergulhando Nesse mundo Maravilhoso Nesse reino Da divina vontade Quantas pessoas Estão encontrando Através de mim Dos meus sofrimentos Da minha luta Da minha dor diária De dar A Deus O meu ventre Pra poder nascer Nascer Em português Esses conteúdos Pra vocês Meus irmãos E me torno Junto com Luísa Mãe de Deus Junto com Maria Mãe de Deus Sem medo Não tenho vergonha De dizer Obrigado Mãe Obrigado Pai Obrigado Senhor Obrigado Por esse presente Maravilhoso Pai Obrigado Por tudo Que o Senhor Ofereceu Para nós Oferece E nós vamos aqui Encontrando os ensinamentos O caminho Me conhecendo O grande bem Contido Nos vivos Em minha vontade Eles Os tornarão Seu Dessa maneira As puras alegrias Da criação E nossos inocentes Divertimentos Não serão mais Quebrados Na face Da terra Isso É preço Embora Deva haver Apenas um De cada geração Para viver Em nossa vontade Sempre será Um banquete Para nós E durante as festas Sempre há Uma exibição Maior E a pessoa É mais generosa Em dar Ó quantos bens Eles obterão Na terra Enquanto o Criador Joga na superfície Portanto Minha querida filha Esteja atenta Aos meus Ensinamentos Porque se trata De me deixar Estabelecer Uma lei Não terrestre Mas celestial Não uma lei De mera santidade Mas uma lei Divina Uma lei Que não permitirá Mais a distinção Entre cidadãos Terrestres E celestes E celestes Nós não Vamos ter distinção Entre os santos Do céu Uau Uma lei Do amor Uma lei Que destruirá Tudo o que Possa impedir Uma sombra Na união Entre a criatura E o seu Criador E colocará Todos os seus Bens Em comum Removendo dele Todas as fraquezas E misérias Do pecado original A lei Da minha vontade Colocará Tanta força Na alma Que servirá Como doce Encantamento De maneira A adormecer Os males Da natureza E substituí-los Pelo doce Encantamento Dos bens divinos Então você Meu irmão Minha irmã Que está vivendo Nessa graça Mergulhando Nessa bondade De Deus Vendo somente Graças e bênçãos Em todo lugar Você é normal Você é da terra E do céu Ao mesmo tempo Ele está Ele está Devolvendo Os bens Para nós De encantamento De alegria Que o céu Existe lá No céu Ele está Devolvendo Para nós Aqui na terra Os bens Que nós Tínhamos perdido Da gente Poder Ver as coisas Da terra Ainda com bondade Com beleza Olhar Para uma planta Olhar Para o céu Olhar Para o sol Para a chuva E agradecer Se hoje Nós agradecemos Por essas coisas Até a pessoa Que nem é católica Essa pessoa Está recebendo Frutos Do dom Da divina vontade Sobre a terra Que está agindo Está agindo Em direção A todas as pessoas E essas pessoas Estão buscando Entender Abrir-se Em você Que conhece Os conhecimentos Os ensinamentos Comigo Que estão Ensaiando Aqui Né Conhecendo Aqui Entendendo Tudo Imagina Você vai ser A pessoa Mais feliz E afortunada Da face da terra Porque você Entende Por que Está acontecendo Tudo isso Que ninguém Explica Só Jesus Explica E nós Estamos aqui Para ouvi-lo Prestando atenção Nos seus ensinamentos Ouvindo O que ele Tem a nos dizer Através Desses 36 Volumes Preciosíssimos Dados Para nós A lei Da vontade Divina Colocará Tanta força Nas almas Para servir Como um doce Encantamento De maneira A adormecer Os males Da vontade Humana Da nossa Natureza E substituí-los Pelo doce Enquantamento Dos bens Divinos Lembre-se De quantas Vezes Você me Viu escrever Nas profundezas De sua alma Luísa Era a nova Lei Dos vivos Em minha Vontade E primeiro Me deliciei Em escrevê-lo Afim De expandir Sua capacidade E depois Tomei a atitude De um mestre Para explicar Isso para você Quantas vezes Luísa Não me viu Calado Pensativo Nas profundezas Do céu Dentro da sua alma Foi a grande Elaboração Da minha vontade Que eu estava Formando Para você E para todos E vendo-me Não falar Você lamentou Que eu não Te amava mais Ah Foi exatamente Ao contrário Eu estava Derramando Sobre você Minha vontade E isso Aumentou A capacidade Confirmou Você nela Eu te amei Luísa Sempre Sempre E te amo Portanto Não queira Investigar Nada Do que eu faço Mas descanse Com certeza Sempre Em minha vontade Então nesse momento Não é para a gente Investigar Ficar Atento A esses Canais Sensacionalistas Que ficam falando Das profecias Profecias Para lá Profecias Para cá Profecias Para lá Jesus não quer Que a gente Se preocupe Com profecias Jesus fala Muito na minha cabeça Fala para esse povo Parar de ficar vendo Canal Sensacionalista Dando ibope Para isso É dar ibope Para coisas Que não é Da vontade de Deus Não é vontade de Deus Que você se preocupe Com profecias Essas imagens Essas aparições Proféticas Que estão acontecendo São questionáveis Por mais que tenha Coerência Tem que questionar Tem que questionar Tem que Né Porque se Jesus Mandou 36 volumes Para a gente estudar De conteúdos Sobre a nova Era da graça Que Deus vai trazer E a igreja Não trouxe Esses conteúdos Para nós A gente tem que Se ocupar Com esses conteúdos Não é mesmo Concorda comigo ou não E os outros canais Estão ocupados Com o que? Com aparições Com profecias Só isso que eles falam Não falam mais nada Além disso, gente Mais nada além disso Só o que vai acontecer O que vai acontecer E o pior Só falam coisas ruins Não falam dessa parte boa E acham que estão fazendo Bem para a humanidade Assustando todo mundo Para todo mundo se converter Ninguém está se convertendo Com essas notícias As pessoas estão achando Que Deus é um Carrasco Porque não entendem O que ele está fazendo Por que ele está fazendo isso Por isso que eu estou falando Quando eu falei ontem No vídeo Repreparando os 31 dias Na divina vontade Vocês têm que entrar Para dentro Da casinha de vocês A casinha da alma Iluminar lá Porque as trevas do mundo Estão Nesse momento Atuantes Para que os outros Fiquem olhando Para trás Para a vida Porque eles estão Fechou as igrejas Ele disse Falou claramente Para a Luísa Tudo está sendo feito Errado lá dentro Não está sendo feito Para o meu bem Está sendo feito Para me desonrar Os sacramentos recebidos Sem entenderem A minha mensagem Gente A igreja Fechou-se A divina vontade Ela não fala Desses conteúdos Da Luísa Para ninguém Não fala Não explica Não Anuncia as coisas mais A igreja Não anuncia mais A igreja Não anuncia O que Jesus Tem que fazer Tem que fechar Mas nós Estamos aqui Com o coração aberto Para receber esses conteúdos E nós somos A morada celestial Agora Nós seremos Os templos vivos Do Espírito Santo Agindo no meio Dessa igreja Eu não estou falando Para você deixar De ir para a missa Porque eu vou correndo Quando eu abrir Em qualquer momento Que me derem a oportunidade De receber Jesus Estou indo lá Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Isso que eu estou dizendo Aqui Claramente Que nós temos conteúdos Preciosíssimos Para estudar E as pessoas Ficam focadas Em trevas Coisas ruins Profecias ruins Jesus falou Que ia acontecer Para a Luísa também Falou aqui Está tudo aqui Para a gente estudar Os castigos Vão acontecer Por que vão acontecer Por que são necessários É isso que Jesus Quer que você entenda Por que são necessários Para que são necessários E não ficar pensando Ah, mas é por causa Dos nossos pecados A gente não merece nada A gente Deus vai castigar Todo mundo Aí essas pessoas Estão ouvindo isso Os pequenos As pessoas simples Estão ouvindo essas profecias Estão pensando Mal de Deus E nós queremos Esse tempo Entender Entender que um pai Quando precisa amar Ele precisa castigar Só vai entender Quem lê o conteúdo Da divina vontade Entende que Deus Está produzindo Só esses Então por isso Então por isso que nós Precisamos nos concentrar Precisamos parar tudo Para estudar esses conteúdos Por isso que eu insisto Muito com vocês Insisto demais mesmo Porque é importante Vamos lá No volume 16 No dia 10 de outubro De 1923 Jesus disse Minha querida Pequenina Luisa Escolhi você Pouco a pouco Porque os pequeninos Deixam um fazer O que Deus quer Neles Eles não andam Sozinhos Mas se deixam Levar por Deus Mas ainda Eles tem medo De colocar um pé Sozinhos Se eles recebem Presentes Eles se sentem Incapazes de usá-los De mantê-los Eles os colocam No colo da mãe Os pequenos São despidos De tudo Nem se importam Se são ricos Ou pobres Eles são preocupados Não são preocupados Com nada Oh quão beleza Quão bela Essa tenridade Cheia de graças De beleza De frescura Portanto Quanto maior O trabalho Que quero fazer Em uma alma Menor Eu a escolho Menor Por isso que Nossa Senhora Aparece para piquititicos Eu gosto muito De frescura Infantil E beleza Gosto tanto Que a mantenho Na pequenez Do nada De onde ela veio E não deixo Nada dela Entrar Na criança Para que não Perca a sua Pequenez E seu infantil Ao ouvir Ao ouvir Ao ouvir isso Jesus Ela disse A Luísa Jesus Parece-me que Sou tão ruim E é por isso Que sou tão pequena E você está dizendo Que me ama muito Porque sou pequena Como isso pode ser? E Jesus disse Minha pequena Luísa A maldade Não pode entrar Nos verdadeiros Pequeninos De coração Você sabe Quando o crescimento Do mal Começa a entrar Na alma É quando a vontade Da pessoa Começa a trabalhar À medida que A vontade humana Dessa pessoa Trabalha A criatura Começa a se encher De si mesma E a viver Por si mesma Por conta própria E tudo vem Da pequeneza Da criatura Então por isso Que a criança Hoje em dia Já estão ficando Tudo maldade Pura Porque você vê Que elas por si próprias Já estão querendo Escolher o que elas querem Desde pequenininhas Já estão querendo E quanto mais cedo Você dá o tablet Na mão Pior É E tudo vem Da pequeneza Da criatura E parece-lhe Que sua pequeneza Torna maior Aí a pessoa Se torna maior A criança Se torna dona Do pai Da mãe E começa a ter A maldade Reinando dentro de si Uma grandeza A ser clamada Quer ser independente Não quer depender Do pai Da mãe E aí chega a adolescência Já quer ficar adulto Já quer casar Já quer sexo Já quer tudo Como Deus Não vive completamente Nela Ela se afasta Do seu começo Desonra a sua origem Perdendo a luz A beleza A santidade O frescor De seu criador Ela parece crescer Antes de si mesma Crescer Quantas pessoas Quantas crianças Tiveram filhos Antes da idade Por causa disso Cada vontade humana E talvez Antes dos homens Mas diante de mim Ó como ela diminui Como ela é pequena Como ela é nada Até pode se tornar grande Mas nunca será Minha amada Alguém que tomado Pelo amor A si próprio Se encheu de si mesma E não se permanece Como eu a criei Eu fiz isso Eu fiz isso E eu precisei Fazer essa pequenez Fazer esse trabalho De limpeza De purificação Na minha mãe celestial Entre todas as gerações Ela é a mais pequena De todas Porque nunca entrou Nela Para agir Por si própria Mas sempre Minha vontade Eterna E não apenas A preservou Pequena Bonita E fresca Como fora Como for entregue Por nós Mas a fez a maior De todas Ó quão linda Ela era Pequena em si mesma Mas grande Superior a todos Em virtude É somente Por causa De sua pequenez Que ela foi elevada A altura de mãe Daquele que a formou Então Como você vê Tudo bem do homem É fazer a minha vontade Tudo mal É fazer a sua própria Portanto Para vir E redimir o homem Escolhi minha mãe Porque ela Era pequena E a usei Como um canal Para permitir Que todos os bens E frutos da redenção Caíssem sobre a humanidade Vindos dela Agora Para que minha vontade Seja conhecida Afim de abrir o céu Para permitir Que minha vontade Desça sobre a terra E faça A reinar na terra Como acontece no céu Eu tive que escolher Outra pequena Luisa Outra pequena mulher Outra pequena pessoa Nas gerações Entre todas as gerações Como esta é a maior obra Que eu quero fazer Restaurar o homem Em sua origem Da qual ele veio Abrir para ele A vontade divina Que ele rejeitou Abrir meus braços Para ele E recebê-lo novamente No ventre da minha vontade Minha sabedoria Através de uma redenção Através de uma redenção Ele resgatou Lavou com sangue A feiura E perdoá-lo Através de outro Eu deveria fazê-lo Retornar ao seu começo Que é o fio de voluntas tua A sua origem A sua nobreza perdida Então uma coisa foi perdoar Então uma coisa foi perdoar Outra coisa A redenção Nossa Senhora Para perdoar o homem Lavá-lo Purificá-lo Agora Santificá-lo Através de Luisa Com a divina vontade Que havia sido quebrado por ele Admitindo mais uma vez Abrindo as portas Ao sorriso Da minha eterna vontade E a troca de beijos Entre a vontade Humana E a vontade divina E viver Como um dentro do outro Isso por si só Era o propósito Da criação do homem Desde o começo E ninguém Era capaz E será capaz De se opor Ao que eu estabeleci Então Isso já está estabelecido Isso é a ordem Que vai acontecer Do triunfo Do imaculado coração O triunfo Do reino De Jesus O triunfo Do supremo fiat Que é o fiat Voluntas tua Que vai acontecer Assim na terra Como no céu Tudo tem que acontecer Está estabelecido Séculos e séculos Se passaram Assim como na redenção Também nesta Mas o homem Voltará aos meus braços Como foi criado Por mim Tá Então passou séculos E séculos Vai passar século 20 Passou Estamos no século 21 Mas o homem Voltará aos meus braços Como foi criado Por mim Isso Tá Essa é a profecia única O resto As outras Vão acontecer Vão acontecer tudo Deixa acontecer Esse que é o detalhe Você tem que deixar Acontecer Jesus falou assim Deixa o mal correr Deixa a vontade humana Fazer o que ela quer fazer Deixa o homem Fazer tudo aquilo E mais um pouco Que ele quiser Enquanto eu achar Que deve Por quê? Porque enquanto a vontade humana Tá reinando 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 Ela tá vendo Cada vez mais É isso que é o segredo De Deus Enquanto ele deixa Essa maldade Reinar sobre a terra A vontade humana reinar Né? Fazer o que quiser Como quiser Tudo jeito que tá fazendo aí Deixa fazer Deixa fazer Direitos pra cá Direitos pra lá Deixa de fazer Quando eles perceberem Que eles não conseguem Só entram num buraco Num buraco Quando eles veem Que cada vez Que eles andam pra frente Eles dão 10 mil Passos pra trás Porque quanto mais Eles fazem a sua vontade São todos os passos Pra trás Eles vão perceber E aí nesse perceber Eles vão dar atenção Pra Jesus E vão dar atenção Pra Fia de Voluntas Tua E aí as gerações Vão sendo mortas Porque Deus vai Limpar a terra Dessa geração Humana, né? Que tá contaminada E assim Vai aos poucos Renovando a juventude Que está nascendo E você Meu irmão Minha irmã Que é idoso Você Meu irmão Que tá se interessando Por esse conteúdo Fia de Voluntas Tua Né? Você é uma pessoa Que já viveu A sua vontade humana E já viu Que não deu em nada Você que tá vindo agora E falando Nossa Perfeito Esse conteúdo É pra mim Você tem que ensinar Pros seus idosos Pros seus jovenzinhos Que estão vivendo A vontade humana deles Tem que deixar Tudo escrito Pra eles Tem que deixar Material guardadinho Então imprime Que você que precisa Pra que as gerações Mas só que Você tem que se importar Que essa doença Que veio Coronavírus Vai vir piores Vai vir outras piores E cada vez mais Morte Cada vez mais Né? Sofrimento Na terra Por mais que o ser humano Anda Estou falando Mas ele anda pra frente Ao mesmo tempo Que ele anda pra frente Aparece mais coisa Mais coisa Mais coisa Aí você fala Nossa Deus É tão ruim Por isso que eu tô falando Pra vocês É esse que é o problema Quando você conhece A divina vontade Você sabe que é Deus Que tá por trás de tudo E aí você pode Se você ficar dando atenção Pra maldade da terra Pras coisas que estão acontecendo Você pode se revoltar Contra Deus Se você não tiver O coração aberto Pra divina vontade E você continuar Vivendo a sua vontade humana Então se você deixar A vontade humana Reinar em você Você se revolta Contra Deus Mas você tem que entender Tudo o que Deus fala Nos 36 volumes Ele explica tudo Muito claro E aqui no nosso canal A gente coloca Mais conteúdos Além dos livros Aqui dos 36 volumes A gente coloca Os outros livros Que Jesus pede Pra colocar A vida íntima A mística cidade de Deus A vida de São José Livros escondidos Tesouros cavados Né No terreno Da igreja católica Pra gente poder trazer Conteúdos Pra puros Santificados Para que você possa Amar a Deus E entender tudo O que Jesus quer fazer Como fazer Como tem que ser feito E que Ele só quer O bem de todos nós Mas enquanto a gente Fazer a nossa vontade E a humanidade Fazer a sua vontade Só vai virar Rolo Confusão E vai continuar Essa vida Então a sua esperança É no futuro E pode ser que você Não veja Essa era acontecer Então Você tem que fazer o que? Viver dessa esperança De pedir O reino Da divina vontade A sua missão A minha missão É a gente entender Viver esse reino Da divina vontade Se consagrar A essa divina vontade Amar esse Deus Amar muito Amar muito Começar a rezar Na divina vontade E pedir Para que venha Para as nossas gerações Futuras Para a terra Amar essa terra Amar como Deus ama O planeta Amar essa criação Como Deus ama Sentir os mesmos Sentimentos de Deus Vivendo na terra Como no céu E esse Fiat Voluntas tuas Já acontece Hoje Você não precisa esperar Não precisa esperar Que aconteça Na terra inteira Você pode Viver isso hoje Agora Então meus irmãos Vai ter muita coisa Errada ainda Vai vir muito rolo ainda Muitos sofrimentos Vai vir Mas se você ficar Atento a esses sofrimentos Você vai perder A melhor O melhor da graça Ficar atrás De coisas Ruins Ficar interessado E curioso Por profecias Ruins Por coisas ruins Que no fundo No fundo Tem sempre o bem Por trás Porque você está lá Vendo aquela profecia Que está falando Sobre o fim do mundo Lá E aí você está vendo Aquela profecia No meio Tem um caminho De trevas De trevas De coisa ruim Mas no fim Você sabe Meu coração Vai triunfar Meu coração Vai triunfar Mas meu coração Triunfará Jesus voltará No fundo No fundo Sempre a mesma Coisa boa Que está lá Por trás Então por que Que você fica Na coisa ruim E não vai direto Na coisa boa Que é hoje mesmo Que você pode viver Você está entendendo? A vida na divina vontade É você viver assim Na terra como no céu Você ser mais Você ser uma pessoa Terrestre e celeste Ao mesmo tempo É você já ser Viver a vida divina Hoje Na terra Na sua vida oculta Na sua casa Hoje Você já vai ser Um filho de Deus Né? Vivendo no céu E na terra Ao mesmo tempo Daqui você vai direto Para o céu Não vai ter purgatório Então vale a pena Vale a pena Você passar pelo Fiat Voluntas Tuas Hoje Agora Esse Fiat Voluntas Tuas Vai acontecer Nas almas É no coração Das criaturas De dentro Para fora Não é de fora Para dentro O reino de Deus Que vai acontecer Na terra É um processo Interior Que vai acontecer Interno Uma mudança De consciência Das pessoas Que vai ser Como o vírus Que vai Uma epidemia De bondade De graça Que vai Contaminar As pessoas E demora Para acontecer Não é tão rápido Como o coronavírus É uma epidemia Que demora Porque a vontade Humana Para ser morta Essa vontade Humana Para ela ser morta Dentro de cada pessoa É um processo Interior De escolha Dentro da liberdade De cada um E assim Deus vai respeitar Por um tempo Essa liberdade E ele vai chegar O momento Em que ele vai tirar A geração Que não aceitou Essa realidade E vai abrir Para novas Criar novos jovens Então A divina vontade Vai acontecer Essa nova consciência Nos jovens Que virão Nos jovens Novos Que virão Depois Mas só que Nesse momento Os jovens Estão sendo mal educados O material Da divina Da vontade humana Está aí Pelos youtubers Para vocês verem Tem youtubers bons Tem youtubers horríveis A maioria Horríveis Onde a vontade Humana deles Reina Soberanamente E tem Os youtubers Bonzinhos As criancinhas Os mais inocentizinhos Mas que estão Vivendo ainda Mais na terra Do que no céu Só pensam Na terra Estão se divertindo Nas coisas Da terra E essas pessoas Precisam de ter Os youtubers Infantis Que vão falar Dessa felicidade Em Deus Essa mudança De consciência De valorizar A ecologia De amar A natureza De fazer o bem Para as pessoas Solidariedade Fraternidade E aos poucos Deus vai Com o seu Espírito Santo Chegando Com força Através Dos adultos Que estão vivendo Na divina vontade Que vão se tornar As crianças Da divina vontade Os filhinhos De Deus E vão educar Os seus netinhos Educar Os seus filhos Os seus netinhos Os seus bisnetos Na divina vontade E aí vão mostrar Com os conteúdos Da divina Da Luísa Na televisão Que precisam ser Produzidos Em desenho Para a gente Em filmes Então por isso Que a gente está No começo Do começo Ninguém nunca Ouviu falar Do conteúdo Da divina vontade Para a criança Ainda Nem se preparou Isso ainda Nem se viu Isso ainda Então tem chão Tem muito chão Então você E eu Que estamos aí Né No processo A gente talvez Vai embora antes Ver tudo isso acontecer E lá do céu A gente vai ver tudo Vai ficar rezando Torcendo Mas nós vamos Deixar uma herança Vamos deixar Esse conteúdo Para os nossos filhos Deixar esse conteúdo Para as pessoas Que virão Nas próximas gerações E Deus vai fazer Ele está dizendo aqui Vai acontecer Já está determinado Não tem como Voltar atrás Não tem como Perder isso Então o foco Seu agora É isso Não é perder tempo Com profecia Pelo amor De Deus Vocês não tem noção De como vocês estão Jogando tempo fora E na divina vontade Você não perde tempo Você só ganha E a coisa mais Insuportável Que tem Eu acho É você andar Para trás E não andar Para frente É a coisa mais Insuportável Que tem Para um ser humano Da terra Sempre eu falar Para Jesus Jesus Eu quero andar Para frente Eu não quero Ficar empacada Eu não quero Ficar empacada Eu não quero Ficar empacada No passado No passado Na dor Do passado No sofrimento Eu não quero Ficar lembrando Da minha vida Como foi Ficar lamentando Não, eu não quero isso Eu quero viver Para frente Eu quero O mais de Deus Eu quero O que o senhor tem Para mim O que o senhor tem Para mim Sempre eu risava Quero andar Para frente Por favor Jesus Pelo amor de Deus Por favor Pega eu Coloca uma Uma coisa de cavalo Sabe Plina de cavalo Assim E faz eu olhar Para frente Não deixa eu olhar Para os lados Porque se eu olhar Para os lados Eu não ando E é isso Que você tem que pedir Para Deus Para que ele Põe o cérebro dele Na sua cabeça Para que faça O transplante Quantas vezes eu pedi Para Deus Fazer o transplante Pensamento em mim Eu não confio em mim Os meus pensamentos Só me levam Para trás Eu fico vendo Conteúdo da divina vontade Para andar Para frente E quanto mais eu leio Mais Conteúdo tem Mais Conteúdo tem Mais ouro tem Mais luzes tem Mais bênçãos tem Mais graças tem E eu vou viver O resto da minha vida Lendo conteúdo Estudo da divina vontade Até morrer E você também Vamos lá Mas para fazer isso Primeiro tem que escolher Uma pessoa Que deve ser a primeira A viver em minha vontade eterna Vincular nela Todas as relações Da criatura E viver com ela Sem divisão de vontades Ao contrário Um sendo a vontade dela E a nossa Uma só Então você tem que viver isso também Daqui a necessidade De que ela seja a menor Que entregamos na criação Para que ao se ver Tão pouco Possa fugir De sua vontade Mas ainda Ela pode amarrá-la Tão firmemente A nossa Que nunca faz A sua vontade E embora pequena Ela pode viver Junto conosco Através do hálito Com o qual Criamos o homem Nossa vontade A mantém fresca E bonita Ela forma Nosso sorriso Nossa diversão E fazemos O que quisermos Com ela Ó como ela está feliz Desfrutando De sua pequenez E seu feliz destino Ela chorará Por seus irmãos E não se interessará Mais em nada Além de compensar-nos Por todos E por cada um Esse é o trabalho Da pessoa Na divina vontade Tá Ela vai se lamentar Vai chorar Pelos outros Que não estão vivendo A divina vontade Mas não se interessará Em nada Profecias Rolo Confusão Problema Trevas Pecados Notícias Não se interessará Em nada Além de compensar-nos Rezar Adorar Louvar Em nome de todos E por cada um A nossa missão Aí ontem eu conversei Com uma pessoa Sobre isso Qual é a missão Qual é a oração Na divina vontade É você rezar Por cada um Então seu marido Está numa situação Difícil Está numa situação De vontade humana De um vício Terrível Que você não consegue Resolver isso Por nada Seus filhos Estão viciados Em tudo quanto É coisa do mundo Totalmente alienados Você não consegue Tirar isso deles A vontade humana Reinou na vida deles Os vícios E as paixões Estão Apoderadas Se apoderaram Se apoderaram deles Você está vivendo Diferente totalmente Deles Numa visão Totalmente diferente Aí qual é O chamado De Deus Para você Você vai chorar Por eles Como vai chorar Por eles Indo até Jesus E vai dizer Senhor Meu marido Está na situação De trevas O meu filho Minha filha Estão em situação De trevas Eu não consigo mudar Eles não se interessam Para esses conteúdos Eles estão vivendo O vício deles A paixão Que eles querem Da terra Estão se interessados Estão afurnados Aí na terra O que eu faço? Aí você vai falar Para Jesus Olha Faz o que tiver Que fazer Para que eles Cessem Essas ofensas Permite Com sua divina vontade Que uma Que eles se Frustrem Com todas as pessoas Né Que eles se frustrem Com as pessoas Que as pessoas Magoem eles Profundamente Né Para que eles possam Voltar para os meus braços Eu que sou a mãe deles Eu que sou esposa Para que eu possa Consolar eles E cuidar deles Para o Senhor Permite Intervenções Faz Uma doença Parecendo o meu esposo Que bebe Faz alguma coisa Acontecer Eu permito Na sua divina vontade Que o Senhor Aja Permito Que a minha vontade Seja a tua vontade Faça o que tem que fazer Para ele Sair desse mundo E vir Para os meus Vem para os seus braços Para os meus braços Que é os seus braços Senhor E a minha vontade É a sua vontade Enquanto isso não acontece Eu estou aqui Rezando E agradecendo Pela vida deles Pela oportunidade Que o Senhor deu de vida Para eles Agradecendo Senhor Por eles Terem nascido Por eles serem Meus filhos Maravilhosos Apesar deles Estarem no caminho Errado Mas eu agradeço Pela vida deles Agradeço Pela sua bondade Infinita E eu sei Eu sei que por causa De mim Eles vão ser salvos Mas só que eu sei Que eles vão ficar Muito tempo No sofrimento Lá no purgatório Então eu prefiro Que eles passem O purgatório Aqui em vida Vamos trabalhar Jesus junto Põe eles aqui No purgatório Em vida Que daí Eles vão comigo No céu Rapidinho E eu vou oferecer As 24 horas Da paixão Por eles Quero reparar Por eles Quero reparar Não só por eles Mas por toda a humanidade Que está desse jeito Nessa situação Eu amo eles Eu amo o Senhor Por eles No lugar deles Jesus Então em nome deles Eu apresento Meus agradecimentos A Ti Por tudo que o Senhor Faz na vida deles Eles não veem Não sabem Nada que o Senhor Faz Mas eu sei E eu agradeço Tudo que o Senhor Está fazendo Na vida deles Tudo que o Senhor Produzi Qualquer bondade Que o Senhor Mandar pra eles Eu estou aqui Eu fiz essa oração Pro meu pai Que estava no vício Do álcool Jesus ouviu E meu pai Ficou doente Teve um AVC Mas teve três avisos Antes Primeiro Meu pai Quase ficou cego Por causa da diabetes Aí a gente Fez o que foi Possível E o padre E o padre Não O médico avisou Se o Senhor Não parar de beber Né Vai ficar cego E coisa pior Ele não ouviu O aviso Aí outra vez O apendicite Também foi Um aviso Ó Se o Senhor Não controlar Essa diabetes Não vai fechar Só abrir a barriga inteira Porque estourou O apendicite Na mesa de operação Teve que fazer a sepsia Então abriu a barriga inteira Do meu pai Diabético Sempre com a diabetes alta Por causa da bebida Se o Senhor Não parar de beber Né Pra poder essa diabetes Controlar O Senhor Não vai fechar Essa barriga nunca Tanto que teve que voltar Na mesa de cirurgia Pra fechar de novo Passou um tempo Teve que ir lá Buscar Fechar a barriga de novo Porque tinha aberto Não fechava Então foi através de oração Ele parou de beber Nesse período Pra poder fazer Esse momento Foi um teste Mais um Não deu Aí veio uma pessoa Na casa dele Que eu levei Rezou por ele E falou pra ele Olha O Senhor Vai ter Se o Senhor Não mudar Hoje Agora Não parar de beber De vez Vai acontecer algo pior Porque o seu sangue Está totalmente contaminado Jesus está avisando O Senhor E o que eu queria dizer Com isso Sangue contaminado Que estava A ponto de acontecer Alguma coisa Né Referente a Ou infarto Ou AVC Que é quando o sangue Está Né Totalmente Contaminado E aí Aconteceu o AVC Meu pai está na cadeira De rodas E nunca mais Pôde ir até o bar Sozinho Para beber E nunca mais Pôs uma gota de álcool Na boca É assim que aconteceu Vocês acham Que eu sou triste Porque meu pai Está lá Totalmente Né Numa situação difícil Porque ele não anda Até hoje Tinha tudo pra andar Mas Deus não Não ajudou Não ajudou A gente fez de tudo Eu levei meu pai Em São Paulo Fiz de tudo Pro meu pai voltar a andar Ele não consegue andar Faz três anos Já que meu pai Nessa vida Na cadeira de rodas É muito triste Mas ele já acostumou A vida dele assim Não sente uma dor sequer Nada Nada Fica deitado o dia inteiro Não sente nem dor Na coluna Nas costas Não sente dor Nas pernas Não sente dor Em nada Não tem escara Não tem nada E parece mais santo Do que Do que Pecador Tão limpinho Que ele é Limpinho Branquinho Nossa Não tem o que falar Meu pai virou uma criança De novo Não reclama demais Nada Antes no começo Reclamava De tanto ouvir Os conteúdos da divina vontade Comigo Ele ouve tudo O que eu faço Eu falei pra ele Que eu rezei pra ele Que Deus fez isso Ele Recebe Jesus normal Na comunhão Agora não Porque não estão levando Mas uma paz Tranquilo Só briga com a minha mãe Mas é normal Coisa de ré aí Mas Estava passando O purgatório dele Em vida Se arrependeu De todos os pecados Confessou todos os pecados Né Que teve muitos pecados Em todas as áreas Da vida Está lá Está lá Vivendo O seu purgatório Em vida A minha mãe Cuidando dele Aposentada agora Está cuidando dele Também sofre Por ter que cuidar dele Mas está lá Está bem Os dois estão desfrutando Do seu purgatório Em vida Ela sofre Porque ele Né As coisas que acontecem Com ele Ela tem que limpar Ela tem que dar banho Ela tem que Purgatório em vida O que vai acontecer Com eles? Céu Céu Não reclamam Dinásio Agradece por tudo O que que eu posso Dizer de um Deus Desse? Vocês acham Que eu tenho Que ficar triste? Por ter pedido Isso pro meu pai? Meu pai está triste Está revoltado? Deus sabe que faz E como faz As coisas Por isso Eu não tenho medo De pedir Pra você fazer A mesma coisa Que eu fiz Com meu pai Não vai perder Nada E quando eu peço Parar de fumar Jesus falou pra mim Não se importe Com isso Isso não é culpa dele Ele fuma Desde sete anos De idade Porque a mãe dele fumava A culpa não é dele Ele aprendeu isso No berço Por mais que ele Tenha força de vontade Eu não vou pedir Mais dele Eu não vou pedir Mais nada dele Eu já tirei tudo E aí Jesus Me garantiu Que isso Não vai prejudicar Talvez ele pague Mais um pouco No purgatório Por causa disso Mas isso Pra mim Faz parte Não tem problema nenhum O purgatório Pra mim Não é uma coisa Ruim É uma situação Innecessária Mas você Meu irmão Pode viver diferente Você pode ir direto Pro céu Porque você já vai Estar vivendo A vida Na divina vontade Tendo uma só Vontade com Deus E essa pessoa Que dá a sua vontade Pra Deus Não existe martírio Maior do que essa Nossa Senhora Vai explicar Nos 31 dias Com Maria No reino Da divina vontade Jesus vai explicar Aqui também Pra gente Amém? Vamos continuar As lágrimas De alguém Luísa Que vive em nossa vontade Serão poderosas Tá vendo? Se você chorar Na divina vontade Suas lágrimas Serão poderosas Mas ainda Já que ela Não quer nada Além do que Nós mesmos Queremos Nós queremos A salvação Dos homens Gente A única coisa Que Deus quer É a salvação De nós A nossa salvação É a gente voltar A salvação Das pessoas Que nós amamos É voltar a gente Pra ele Todas as pessoas Que estão no céu Estão vivendo A divina vontade Hoje Porque já estão Purificadas E já Fizeram Todo o processo De reparação No purgatório Já estão Purificadas Né? Então nós Vamos passar Por isso Em vida Jesus Ele quer Diferente Dessa vez E não adianta Você ficar Brava com Deus Ai meu Por que não fez isso Com a minha avó Com o meu avô Que morreu Ou a minha bisavó Por que não fez isso As gerações passadas Aí a Luísa Tá aqui Ele falando Que ele não encontrou Ninguém O mal da vontade O mandava Reinando Demorou 20 séculos Pra encontrar Uma pessoa Que ele pudesse Trabalhar nessa vontade Ele trabalhou na Luísa Então por isso Século XX Por isso que nós No século XXI Estamos recebendo Esse conteúdo Então não adianta Ficar questionando Deus nessa hora Para com isso Vamos parar De questionar Deus A Luísa já fez Todas as perguntas Que a gente precisava Fazer pra ele E ele respondeu Todas pra ela Por isso Se você tem perguntas Leia o livro do céu Que você vai ter As respostas Amém? Então Conhecê-la Porque ele não falava O nome dela Aqui foi a pessoa Do site Que colocou O nome dela Aqui E foi o que Uma outra pessoa Precisava receber A lágrima Dessa pessoa Falando dessa pessoa Dessa alma Dessa pessoa Dessa criança Dessa pessoa Aí ela pergunta Meu amor E meu tudo Diga-me Quem será Essa pequena afortunada Oh como eu gostaria De conhecê-la E ele imediatamente Ué Como é isso? Você não entendeu Quem ela é? Jesus pergunta Você não entendeu Quem ela é? E a Luísa Tão simplesinha Tão pequena Responde Ele responde para ela É você Luísa Minha pequena Já lhe disse isso Muitas vezes Que você é pequena E por isso que eu te amo É ela E no mesmo Enquanto ele dizia isso Eu senti como se Estivesse sendo Transportada para fora De mim mesma Para uma luz Mais pura Na qual alguém Pudesse ver Todas as gerações Como se estivesse Dividida em duas asas Uma direita E a outra esquerda Do trono de Deus No topo de uma ala Havia a rainha mãe De Augusta De quem veio Os bens Da redenção Ó quão bonita Era sua pequenez Pequenina Maravilhosa E prodigiosa Pequena E poderosa Pequena E grande Pequena E rainha Pequena Vendo todos Se prenderem A sua pequenez Pois ela dispõe De tudo Domina Sobre todas E só porque ela É pequena Ela envolve A palavra Em sua pequenez Fazendo-a Descer do céu A terra Para deixá-la Morrer Por amor Aos homens Outro pequenino Podia ser visto Outra pequenina Podia ser visto Na cabeça Da outra Asa Eu digo Tremendo E fora Da obediência E por obediência Digo tremendo E por obediência Foi ela Quem Jesus Chamou De sua filha Da divina vontade E meu doce Jesus Colocando-se No meio Das duas Asas Entre essas Duas pequeninas Que estavam Em suas cabeças Com uma pequena Mão Pegou a minha E a outra Da mãe Rainha E uniu As duas Dizendo Para Luísa e Maria Mãe Santíssima Gente É muito Muito grande Isso É muito grande Por isso que a igreja Tem tanto medo De revelar Para nós Porque é muito grande Minhas filhas Segurem as mãos Diante de nosso trono E abracem A eterna Divina Majestade Em seus braços Somente Para vocês Porque vocês São pequenas É dado o poder De abraçar O eterno O infinito E entrar nele E se o primeiro Pequeno E se o primeiro Pequeno Arrebatou A redenção Do amor Se a primeira Pequena Arrebatou A redenção Do amor Eterno O que a segunda Dando a mão A primeira Por ela ajudada Arrebatar O amor Eterno O fiat Voluntas Tua Na terra Como no céu Guardem Essa mensagem É muito difícil Para a igreja De homens Cheios de vontade Humana Reinando nessa igreja Terem a capacidade De falar Que uma pequenina Luísa Uma mulherzinha Italiana Recebeu de Deus Esse presságio Divino Glorioso De ser a filhinha Da divina vontade E estar Praticamente Em igualdade Quase Não em igualdade Total Não sei Mas ali Nessa imagem Que a Luísa viu De duas asas Uma de um lado Outra do outro Mostra claramente Que as duas Têm o mesmo poder Em relação ao eterno Em relação a Deus De abraçar Dar a mão Os dois Dar a mão Gente Só dar a mão É quem é igual Ao outro Luísa chegou ao ponto De se igualar A mãe do céu Isso é muito difícil Para a igreja assumir Porque a própria Mãe do céu Eles não assumem direito Já custou Para a Nossa Senhora Receber os dogmas Dela E até hoje Não recebeu O de corredentora Da humanidade Então imagina Gente Se para a Nossa Senhora Está sendo difícil Por causa Do ecumenismo Por causa Do ecumenismo Já é difícil Abrir a igreja católica Para as outras Pessoas Do mundo Então a vontade Humana De respeitar A vontade humana Das outras pessoas Delas poderem ter As suas religiões Do jeito que elas Quiserem A gente respeitar Então essa vontade humana De respeitar A outra vontade Que não é Deus Que não é de Deus Que não é Esse medo da igreja Não é compreensível A igreja está deixando De falar Das coisas De Deus Para falar De coisas Dos homens Acreditando Que Deus Vai reger Todos Mas sem trazer Essa novidade Para a igreja Para todos No mundo inteiro Se para a Nossa Senhora Foi difícil Como eu disse Se foi Para colocar Nossa Senhora Hoje em dia No lugar Onde ela merece Já é difícil Imagina Colocar Outra pessoa A pecadora É muito difícil A Nossa Senhora Ainda é bonitona Lá Com as imagens Dela A Luísa É super simples É uma senhorinha Que parece Que tem uma carinha De evangélica Não é mesmo De crente A gente que cresceu Nessa Né É Não é fácil Não A gente tem que ter Misericórdia da igreja Né Jesus ele está vendo Do mesmo jeito Que eu estou vendo Tem que ter piedade Tem que ter dó Né Ai meu Deus do céu Tem que ter pena Tem que ter piedade A gente Não fique pensando Mal de mim Porque quem vive Na divina vontade É rainha Então a gente Acaba vendo Com os olhos de Deus As coisas A gente vê Do lado de cima A gente não está A gente está no andar de cima A gente não está mais Andando Olhando do andar de baixo Então a gente vê Dessa forma Então vocês podem Ficar bravos comigo Mas eu não consigo ver Mais com a visão Antiga Depois que eu li Todos os conteúdos Até agora Eu já li 20 volumes No livro do céu Inteirinhos Então não adianta Você querer entrar Na minha cabeça Você não vai conseguir Você tem que ler também Agora Quem pode dizer O que aconteceu Não tem palavras Para me expressar Só posso dizer Que fiquei mais Humilhada E confusa E quase como Uma criança agitada Queria meu Jesus Para contar a ele Meus medos Minhas dúvidas E rezei Para que ele Rejeitasse de mim Todas essas coisas Pois temia Que o simples pensamento Delas fosse um orgulho Uma vaidade Sutil E que ele me desse A graça Para realmente amá-lo E fazer sua Santíssima vontade Em tudo Então A Luísa era Tão puríssima Nesse momento Ela já estava Tão purificada Por Deus Que nesse momento Em que ele fala Tudo isso para ela Ela morre de medo Da vaidade Tomar conta dela Né E é isso que Deus Quer mesmo É que a gente Abrace a realidade De que nós Somos especiais Filhos da divina vontade Reis Que reinam com Deus Na terra No ocultamento Que é um reinado Né Oculto Que as pessoas Aos nossos olhos Né Vendo A gente não vai ver nada Mas a gente É Não pode se 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 orgulhar Se envaidecer Se sentir mais Que os outros Mas é impossível Sendo um suficiente especial É impossível É muito impossível Porque depois que você Lê tudo isso E você aprende Que você Né Você recebendo esse dom Você É mais Celeste Do que Terrestre E você fica Realmente Né Sabendo que você é especial E não tem como Evitar isso Né Não tem como você Evitar isso Você tem que expor isso Para as pessoas De uma certa forma Aos poucos Né Aos pouquinhos Né Da medida do possível Né De que você é especial De que você Acredita nisso Né As vezes eu deixo Transparecer Para o meu esposo E ele Dá risada Mas faz parte Não tem problema Não tem problema O importante É o que você Sente dentro de você Isso vai Transparecer Mas não é vaidade Tem que ser por amor Tem que ser Na humidade Que Deus te deu Na humidade Que Deus vai conferir Para os filhos Da divina vontade Que vivem na casa Do pai Com ele E que sofrem Na terra Normal Que a gente Passa na terra É para poder Reparar tudo Que Deus Né Para poder utilizar Tudo isso Para poder dar Para Deus E a gente aproveita Tudo Não tem nada Nada se perde Qualquer lágrima Que a gente derrame Na terra Tudo tem um valor Gigantesco Para Deus Dentro da divina vontade Vale a pena chorar Vale a pena sofrer Vale a pena Sentir o sofrimento Imposto Para nós O maior sofrimento É você saber Esse conteúdo E você não poder Falar na sua paróquia Fala por mim É muito difícil Mas Graças a Deus A gente tem internet A gente pode utilizar Para as outras pessoas Que estão abertas E plantar sementes Que o Senhor Tanto deseja Que a gente faça Amém Então meu adorado Jesus Voltando novamente Se fez ver dentro de mim E minha pessoa Serviu quase Para cobri-lo Dentro de mim E sem me deixar falar Ele me disse Minha pobrezinha Luísa Que você teme Coragem Ele fala isso O tempo todo Para ela gente O tempo todo Ele fala para você Coragem Sou eu Quem fará tudo Em você Meu filho Você não fará nada Além de me seguir Fielmente Você está certo Que é muito pequeno E que não pode Fazer nada Então você Eu Todos nós Nós estamos certos De que nós somos Muito pequenos E que não podemos Fazer nada Realmente Nós somos Muito pequenos Diante do mundo Que se engrandece Na vontade humana Nós somos miseráveis E não podemos Fazer nada Mesmo Eu farei Tudo Em você Você não vê Como eu estou Dentro de você E você não é Senão a sombra Que me cobre Eu sou aquele Que cruzará Dentro de você Seus eternos Intermináveis Limites Da minha vontade Eu sou Aquele Que abraçará Todas as gerações Para trazê-las Juntamente Com sua sombra Aos pés Do eterno Para que as duas Vontades A humana E a divina Possam se beijar Possam sorrir Uma para a outra E não podem mais Se olhar como estranhas Sendo divididas Olhando uma Para a outra Mas um Pode estar Fundido No outro Formando uma Única vontade Gente É muito sério Formar uma Única vontade Assim faz Com que a gente Entre em igualdade Com Deus Mas essa Igualdade É pura É santa Não tem Maldade Nenhuma Nisso Não tem Essa maldade Ai Como é isso Jesus A gente não pode Ser igual a Deus É feio Pensar que você É um Deus Não É isso Que Jesus Quer trazer Para a igreja Essa novidade De que nós Somos Um com Deus Dentro da divina Vontade Que a nossa Vontade Se torna Vontade de Deus O que nós Falarmos Na vontade divina É vontade de Deus Porque Você não é estranha Mais para Deus E nem ele É estranho mais Para você Você não tem Mais divisão Entre o Pai E você Entre Deus E você Essa é a nova era Da graça Que vai acontecer E é muito difícil A igreja abrir Para a gente Isso Porque a igreja Quer colocar Sempre Deus Acima 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 Nunca vai Deixar Deus Abaixar Um pouquinho mais Apesar de que Ele já fez isso E não tem como Negar Através da cruz Assumindo A nossa condição Aline Mas a igreja Fala Claro que Fala Tem padres Que são Corretos E falam Da divina Vontade Sem nem Falar Luísa Para a Picarreta A divina Vontade Está em Todos os Conteúdos Da igreja Católica Desde o Princípio A igreja Fala Sem saber Que está Falando Já está Expresso Já está Explícito A divina Vontade Na igreja Está em Os conteúdos Puros Da igreja Estão Purificados Só basta Você olhar Com os Olhares Certos Se você Olhar Com o Olhar Errado De baixo Para cima Com o Olhar De humano Verme Pobre Picador Sujo Você vai Ver sempre Deus No alto Distante De você Agora Se você Se unir A vontade Divina Você vai Ver Do olhar De cima Para baixo E aí Você vai Conseguir Dimensionar Isso E você Não tem Problema Nenhum Você olhar De cima Para baixo Com o Olhar De Deus Não tem Problema Nenhum Isso É o Que ele Deseja Que nós Façamos Enquanto A gente For Igual Adão Pecador Conrupto Olhando De baixo Para cima E vendo Deus Muito Puro E a gente Sujo A gente Vai Sempre Estar Na condição Que o demônio Quer que a gente Esteja Alienados Pobres Escuros Nas trevas Enquanto Satanás Trabalha Para a gente Continuar Vendo Deus No alto E longe De nós Deus Trabalha Para a gente Olhar De cima Para baixo E ver Deus Em nossa Vida Não tem Nada de Errado Para a gente Poder Entender Que Jesus Ele se Igualou A nossa Condição De humanos Para nos Igualar A ele Mesmo Para nos Elevar A sua Condição Divina Também Ele Não Foi só Deus Que desceu Do céu Foi Deus Que nos Levou Ao céu Juntos Deus Ele Pegou E religou Ele Fundiu As duas Realidades A humana E a divina Do jeito Que sempre Foi sonhado Por Deus Desde o Princípio Nós Não somos Animais Nós Não somos Se a gente Não quiser A gente Pode ser Diferente Agora Tem aquelas Pessoas Que vão Decidir Por vontade Liberal Própria Por causa Das ideologias Que acreditam Em preferir Ficar no chão Sendo Chão Dos demônios Onde eles vão Pisar Sendo essa Realidade De baixos Da terra E tem Os que vão Ficar acima Dos demônios Que vão Dominar E que os demônios Nunca vão poder Fazer essa pessoa Acreditar No que eles Ensinam Esse é o opositor Esse é o acusador Dos filhos de Deus Ele acusa Os filhos de Deus Para que os filhos de Deus Nunca vejam Essa realidade Purificada Só vejam A realidade Contaminada Com a luz Da culpa Entre aspas A trevas da culpa Enquanto você se sentir Um nada E a igreja Infelizmente Ela gosta Às vezes De levar Esse conteúdo Demoníaco Para as almas Nossa Você é chão Você precisa pedir perdão Você sempre sujo Você tem que viver Da misericórdia Você viver do perdão Viver dessa Né E a misericórdia De Deus Não é Essa coisa Constante De perdoar Perdoar Porque você está Sempre fazendo pecado Sempre é pecador Essa imagem Ai eu sou pecador Eu sou pecador Isso aí justifica E você fica Nessa condição Quanto mais você fala Eu sou pecador Eu sou pecador Eu sou pecador A igreja ensina muito isso Você tem que falar Eu sou pecador Eu sou pecador A gente é Claro que a gente é A gente é pecador Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Mas só que a gente está Eu estou falando para vocês Da condição que Deus quer Que Ele quer nos tirar Dessa condição De ficar só pensando No pecado De ficar só aceitando Que não tem outro jeito De a gente sair Dessa situação De que Entendeu? Vocês estão entendendo? A divina vontade Ela trouxe um conteúdo Para dizer para você Para de ficar Batendo no peito Só pensando no mal De você mesmo De que você nunca pode Alcançar esse infinito De Deus Acabou essa conversinha Essa conversinha acabou Já deu Já foi Já deu Foram 20 séculos Só falando Batendo nessa tecla Agora tem uma nova novidade Da gente poder falar Para o ser humano Não É justamente o que o ser humano Quer ouvir É o que hoje As pessoas estão sendo Melhoradas por Deus Já estão nascendo Numa condição Onde elas Querem ouvir isso Entendeu? As crianças estão nascendo Nessa condição De maioria A gente não consegue Nem aguentar Esse ego infantil Mas só que infelizmente A contaminação Do demônio De sempre ficar Abaixando elas E dizendo Não Você é monstro Você é monstro Você é monstro Você é pecador Enquanto estiver Reinando essa visão A mente da pessoa Não consegue penetrar No que Deus Quer trazer Por isso que esse conteúdo Está sendo guardado Para gerações futuras Está sendo guardado Para a nossa geração E as futuras Em direção A contemplação E a efetivação Desse desejo de Deus Vai acontecer Custe o que custar Tem que acontecer Vai acontecer Não tem que fazer Já está tudo certo Já está tudo predeterminado Já está tudo estabelecido Como Deus quer Não tem como você correr A igreja não tem como Correr Se você olhar hoje Para um Vai lá assistir Vai assistir lá Um clipe Do colo de Deus Desses jovens Cantando Que belezinha Ai Aline Mas eles ficam Parecendo loucos Parecendo que estão Possuídos É diferente Gente Vocês não estão entendendo A alma Está quase saindo do corpo O Espírito Santo Fluindo nas veias É diferente de tudo A gente não está acostumada A ver isso Mas vai ouvir O cântico Que essas crianças Fazem Vai ouvir A letra Das músicas Que essas crianças Produzem Em direção a Deus Eu quero mais De Deus Eu quero mais Dessa vida Por que nossos Jovens Estão se matando Estavam se matando Tanto suicídio De jovens Pequenininhos Novinhos Justamente Porque eles não estão Aguentando mais A alma deles Está explodindo Desse desejo Desse conteúdo E a igreja Precisa alimentar Essas crianças Gente E como a igreja Não está alimentando Quem está alimentando Essas vidas O próprio Espírito Santo O próprio Espírito Santo E aí Jesus falou Os jovens Terão visões Eles já tem Visão do futuro Eles já sabem O que Deus Vai produzir Nessa terra É só questão De encontrar o conteúdo Na hora certa E tudo vai Responder as perguntas Que eles já têm Já só vão confirmar Quer dizer Os conteúdos Que já estão Reinando Em suas vidas Quando eles Encontrarem o livro Do céu Só vai ser Confirmação Não vai ser Nenhuma novidade Só confirmação Eles já estarão Vivendo a divina Vontade na terra Que o Espírito Santo Já está agindo As orações Dos filhos Da divina Vontade Já estão Sendo produzidas Em direção A essas pessoas Começa a contemplar Com os olhos De Deus Que você vai ver Coisas Que você nunca Viu antes Saiba disso Jesus Eu confio em vós Fiete Estivemos reunidos Continuaremos sempre No amor Na misericórdia De um Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Fiete Nós vamos continuar Porque ainda tem Conteúdo Para falar da Luísa Esse é o segundo E vai ter mais